Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa deliciosa receita de biscoito de maizena, o biscoito de amido de milho. Muito fácil de fazer, rápida, com três ingredientes. Se vocês gostam de doce como eu e gostam de coisa prática, já deixe o seu like e se no final do vídeo vocês gostarem, se inscrevam no canal. Vamos na nossa receita. Então vamos para a receita. É três ingredientes, conforme eu falei. Temos 500 gramas de amido de milho, 200 gramas de açúcar refinado e 250 gramas de margarina. Super fácil, vamos começar. Vou começar aqui misturando o nosso amido de milho, que é a maizena, né, com o nosso açúcar. Misturando aqui. Vou começar a acrescentar aqui, a nossa margarina. Vou acrescentar toda e mexendo sempre delicadamente. Mexendo aqui para a nossa massa. Vamos mexendo, a gente vai achar o ponto dela. Não tem erro. É super fácil, rápido. Agora eu vou utilizar aqui, né, as mãos. Vamos juntando. Até que ela vai se formando, ó, tá vendo? Ela vai se formando. Então, a massa tem que ficar assim. Super fácil, né? Ó. Vamos começar, então, a enrolar. Ó, vamos fazer bovinha. Bovinha. É rapidinho, até as crianças podem ajudar a fazer. É rapidinho, até as crianças podem ajudar a fazer. Bovinha, tá? Você vai estar fazendo o seu biscoitinho da mesma forma. Vou pegar o garfinho aqui, ó. Vou dar uma apertadinha. Vai marcar. Vai marcar. Se você está gostando da receita, já vai deixando o seu like aí, tá? Inscreva-se no canal. Porque aqui a gente tem muita novidade e receita fáceis para o seu dia a dia. Então, vou fazer um desenho aqui, tá? Nas pontas. Então, terminei a nossa primeira forma. Agora, eu vou terminar as outras. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vou começar assando por 20 minutos. Após os 20 minutos, observando até a temperatura ideal do forno de cada um, né? A potência do forno. Vou levar a 180 graus, como eu falei. Quando chegar a 20 minutos, vou começar a olhar. Vamos, certo, olhar de 5 em 5 minutos. 20, 25. Porque a duração dele no forno leva de 30 a 35 minutos, dependendo da potência do forno. Vamos lá. Então, pessoal, tirando do forno. É importante dizer que no meu forno eu levou 19 minutos a 20. Então, preste atenção sobre o forno, que isso é muito importante. Tirando aqui, como fica. Agora, eu vou arrumar aqui na nossa vasilinha. Então, pessoal, o resultado foi esse. Esses deliciosos biscoitos derretem na boca. Vocês podem tanto fazer com um delicioso café da tarde, como até para a venda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.